No fim de um mundo melancólico Os homens lêem jornais Homens indiferentes a comer Laranjas que artem como o sol No fim de um mundo melancólico Os homens lêem jornais Homens indiferentes a comer Laranjas que artem como o sol Me deram uma maçã para lembrar a morte Sei que cidades telegrafam pedindo querosene O véu que olhei voar caiu no deserto O poema final ninguém escreverá Esse mundo particular de doze horas Em vez de juízo final A mim me preocupa O sonho final Em vez de juízo final A mim me preocupa Um sonho final Um sonho final Sei que cidades telegrafam pedindo querosene O véu que olhei voar O véu que olhei voar caiu no deserto O poema final ninguém escreverá Desse mundo particular Desse mundo particular de doze horas Em vez de juízo final A mim me preocupa O sonho final Em vez de juízo final A mim me preocupa O sonho final A mim me preocupa O sonho final Em vez de juízo final A mim me preocupa O sonho final Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto